Olá, eu sou o Jenny Guizo e esse é o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Aqui você fica por dentro das notícias sobre a nossa rede de pesquisa, que está presente em todas as regiões do Brasil e é composta por 18 núcleos. O Observatório das Metrópoles é um instituto nacional de ciência e tecnologia que existe há mais de 25 anos e estuda as metrópoles brasileiras e os desafios para o desenvolvimento do país. Esses são os destaques dessa edição. Opinião. É preciso desnaturalizar os desastres naturais. Artigo do coordenador nacional do INCT Observatório das Metrópoles, Luiz César Ribeiro, questiona a necessidade de se colocar em discussão crítica na sociedade e na mídia a categoria de desastres naturais difundida pelos veículos de comunicação de massa e incorporada no senso comum da população. Ribeiro argumenta que a referência ao fenômeno do aquecimento climático global, embora seja real, o fenômeno é mobilizado para naturalizar a ação do moinho satânico do capitalismo ultraliberal e suas práticas predatórias. Evento. INCT Observatório das Metrópoles e o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, promovem seminário RMRJ 50 anos, passado, presente e futuro. Este ano, a região metropolitana do Rio de Janeiro completa 50 anos de institucionalização. O coordenador do Núcleo Rio de Janeiro, Marcelo Ribeiro, explica o significado da realização do evento. Comemorar os 50 anos da região metropolitana do Rio de Janeiro não significa celebrar essa experiência, significa trazer à memória o que foi de fato essa institucionalidade ao longo dos anos e quais foram os seus efeitos para a melhoria das condições de vida da população que vive num dos principais aglomerados metropolitanos do país. O Núcleo Rio de Janeiro, do INCT Observatório das Metrópoles e o Instituto de Arquitetos do Brasil realizam o seminário no dia 1º de julho, a partir da 1h30 da tarde, no auditório do IAB, no Rio de Janeiro. Notícia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou base de dados e informações geográficas sobre as cheias no Estado. Foi lançado o Repositório de Informações Geográficas para Suporte à Decisão, para entender toda a catástrofe da maior enchente da história do Rio Grande do Sul a partir de mapas e análises técnicas. Evento. Esta semana ocorreu o Seminário Soberania Digital e Tecnodiversidade, alternativas a partir das periferias do capitalismo na Universidade Federal do Paraná. A iniciativa contou com o apoio do Núcleo Curitiba do INCT Observatório das Metrópoles. Notícia. Núcleo Vitória aponta que 15 capitais brasileiras não têm plano de mudanças climáticas. Um levantamento feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves, sede do Núcleo Vitória do INCT Observatório das Metrópoles, revelou que das 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, 15 não contam com o plano de mudanças climáticas. Esse foi o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Estamos no ar toda quinta aqui na Rádio FRJ. A produção é de Tuani Borba e a edição de som é da Café Preto Produções Sonoras. Essas e outras notícias você encontra em nosso site, observatóriodasmetrópoles.net.br. Até mais!